Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal aqui no canal, foi muito divertido de fazer, que é Crianças versus Adolescente. Espero que vocês gostem, então já desce lá, se inscreve no canal e bora lá! Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Jornada, não, agora eu vou. Vai, que é da licorce? Mas minha bebê tá chorando, mas ela tá com fete. Como pode ser o seu celular? Já sei a roupa que eu vou usar. Essa jaqueta Essa sainha E essa blusinha A combinação perfeita Mãe, vem ver a roupa que eu escolhi Essa roupa, filha? É Não, mas é melhor você usar essa outro dia Ah, mãe, mas eu queria usar essa Não, deixa pra usar essa outro dia É melhor você pegar o vestidinho preto Esse, mãe? Esse mesmo Tá bom Aí eu não tenho nenhuma roupa pra eu usar Essa daqui me deixa gorda demais Essa daqui me deixa magra demais E essa daqui eu já usei na festa da semana passada Eu tenho que fazer umas comprinhas Filha, aqui está o seu almoço Obrigada, mãe Tá Mas filho, você não está comendo nada Não está assistindo A minha batata, o meu ovo cozido E o suco detox Começando a dieta em 2022 Eu tenho que postar isso no Instagram Eu tenho que fazer um almoço U注定 O que é um almoço É um almoço Vamos lá Eu tenho que fazer um almoço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui? Eu tenho que fazer uma almoço Ai, eu acho que agora eu vou entrar na piscina pra pegar um prão pra arrastar na festa de hoje à noite Filha, é o meu amorzinho, é hora de acordar pra ir pra escola Não dá filha, você tem que ir pra escola Hoje é dia de levar brinquedo e você pode levar a sua Mônica Sério, mãe? Sério Mônica, hoje eu vou te fazer comigo na escola Vamos Bom dia, professora Bom dia Olha a minha bonequinha que linda O nome dela é Mônica E é uma lacinha noelindo Com a minha mãe linda de presente É lindo mesmo Mas você fez a tarefa que eu passei pra casa? Fiz tudo Eu fiz o desenho Fiz a conta de matemática E fiz o exercício de casa Ah, muito bem Parabéns Obrigada Ai, que saco Eu tô atrasada Eu não consigo enxergar da hora Já tá atrasada aí Na queda do Vinicóli Olha você tá nos Odeando hoje Faz o seu dever de casa Que pena que tá chovendo Não vai dar pra brincar hoje lá fora Mas o jeito é Assistir e cantar pela décima vez no meu tablet Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Ai, que saco essa chuva Já que nos deu praia Vou assistir um filme de suspense com a galera Vou mandar uma mensagem no grupo E aí, galera Vamos assistir um filme de suspense Hoje à noite Então, pessoal Gostaram do nosso vídeo Crianças vs Adolescentes? Se gostou já Deixe seu like Que esse vídeo merece Se inscreva no canal Compartilhe pra todo mundo que você conhece Beijinho Tchau Até o próximo vídeo